O crime ocorreu ontem à noite por volta das 11h30 em Sapucaia de Dentro, Olinda. A dona de casa, Elilde Caetano Alves, de 45 anos, foi assassinada a pauladas depois que dois homens encapuzados invadiram a casa onde ela estava. Sobre esse crime eu converso agora com o delegado Paulo Clemente. Delegado, na realidade esses homens teriam ido para assassinar os filhos dela? Com certeza. A intenção dos matadores, até então desconhecidos, seria executar os filhos em decorrência deles serem aviões de tráfico de drogas, estarem usando drogas e não só isso, fazer pequenos furtos. Chegaram a fazer a oleta russa, tentaram a todo custo assassina-los, mas por sorte dos menores a munição estava fria, com isso não foram percutidas, ou seja, não foram deflagradas e consequentemente eles sobreviveram. A mãe, em favor dos filhos, partiu para cima deles, foi quando eles pegaram um pau e estouraram a parte craniária da senhora, esmagando-a na cama.